Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas. Desde já já peço a vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Muito obrigado a todos os inscritos que estão comigo e muito obrigado a todos que estão chegando. Pessoal, hoje vou estar mostrando para vocês aí as plantinhas do sorteio, tá? Eu espero aí que vocês gostem, tá? De ver qual vai ser as plantinhas do sorteio e é isso, tá? Então bora lá para o vídeo. Pessoal, a primeira suculenta que eu vou estar mostrando para vocês do sorteio vai ser a Candy White. Vou estar mostrando na muda e vou estar mostrando a mãe dela, tá? A muda vai ser a que vai para o sorteio, tá bom? Então bora lá. Para participar do sorteio é muito fácil, pessoal. Vocês têm que estar inscritos no meu canal e no canal do Planta Valença, tá? Tem um vídeo específico aí que eu coloquei o arroba do canal Planta Valença. O canal Planta Valença, pessoal, disponibilizou uma quantia de dinheiro, 150 reais, do canal Planta Valença para um ganhador desses prêmios, tá certo, pessoal? Então vai ter ganhador do canal Planta Valença, tá? Vai ter ganhador de 300 reais do canal Rei das Suculentas e vai ter ganhador de 3 plantas magníficas raras do canal Rei das Suculentas, tá? Para você poder estar participando é muito fácil. Você tem que estar inscrito no meu canal e no canal Planta Valença. E que vocês sejam todos bem-vindos, todos do canal Planta Valença, todos do canal Rei das Suculentas, gratidão sempre, tá, pessoal? Então bora lá. A primeira suculenta, pessoal, é a Country White. Pessoal, vocês não reparam que ela está branquinha porque eu bati fungicida nela. É... Cercobin, quer dizer, fungicida nelas, tá? Eu bati o fungicida, pessoal, para quê? Para proteger elas de fungo, porque aqui elas não estão protegidas, elas estão pegando chuva, tá? Só está com sombrite, mas está pegando chuva, tá? Aqui, pessoal, a muda vai ser essa daqui. Pessoal, em breve vou estar fazendo um vídeo aí para vocês sobre a questão do Cercobin. A maneira certa de você estar aplicando o Cercobin nas suculentas de vocês, porque se vocês aplicarem demais o Cercobin, vocês podem neutralizar plantas de vocês e paralisar o desenvolvimento das suculentas, tá? Coisas aí que as pessoas não contam para vocês. Em breve terei vídeo específico. Em breve teremos vídeo específico de coxonilhas, tá? Vamos ter um vídeo de coxonilha branca, vamos ter um coxonilho de purgão, tá? Vamos ter um vídeo de purgão, vamos ter um vídeo de cada suculenta, de cada espécie desses purgão que come as suculentas e acaba com as plantas, deixa as plantas desnutridas e desidratadas, tá? Vamos ter também vídeos de como acabar de vez com as coxonilhas de raiz sem precisar desmanchar o vaso, tá certo? Então vamos ter vários vídeos legais aí. A segunda suculenta, pessoal, a primeira foi a Cante, né? A segunda suculenta é a... Essa aqui é a Cante White e essa aqui é a Cante, pessoal. Os nomes são parecidos, tá? Essa aqui é a Cante. Essa aqui é a minha. Vou mostrar de vocês, tá? Bora lá, vou mostrar pra vocês. Passando aqui. Aqui, pessoal, a de vocês estão maior, tá? E até nós atingir aí, se Deus quiser, vocês já vão estar pegando uma plantinha já maior, se Deus quiser. Tá? E se Deus quiser, em breve chegaremos aí dos nossos inscritos. Gratidão sempre, pessoal. Muita gratidão a todos os inscritos que estão comigo. Muito obrigado a todos que estão chegando. Tá certo, pessoal? Então essa aqui foi a segunda suculenta. Tá certo? Tira essas folhinhas secas aqui. Agora tá na época de secar bastante folhas. Aqui, pessoal, a terceira suculenta é essa daqui, tá? Que é a Aquarius Red, tá? É uma Aquarius Red aí. Está bem branquinha de fundicida, tá? Porque eu apliquei ontem, tá? Assim, com o decorrer das regas, essas manchinhas brancas vão saindo. Tá, pessoal? Então esse foi o vídeo, tá? Eu espero aí que tenha dado pra vocês ver as suculentas do sorteio. Tenha sabido direitinho, passo a passo. É muito fácil. Vocês têm que estar inscritos no meu canal e no canal Planta Valença. Vocês têm que ter comentado no vídeo do meu sorteio. Vocês procuram aí vídeos do sorteio que vocês podem estar comentando aí que eu vou estar sabendo. Ou em algum vídeo aleatório, quero participar do sorteio. E você tem que ser inscrito do canal, tá? Pra você poder estar participando deste magnífico sorteio incrível dessas lindas suculentas. Tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra vocês entenderem. Se vocês gostaram, já sabem. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Bora alcançar logo esses inscritos. Porque enquanto mais rápido nós alcançar esses inscritos, mais rápido essas plantinhas e essa quantia de dinheiro vai chegar até uma pessoa que esteja precisando. Tá? Gratidão, gratidão sempre. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ah, sobre o sorteio. Repetindo novamente. O sorteio, pessoal. Eu vou realizar uma live ou um vídeo postado aqui. Vocês vendo passo a passo de como foi realizado o sorteio e quem foi os ganhadores. Tá certo, pessoal? Então, gente, eu acho que deu pra vocês entenderem bem, né? Sobre a questão do sorteio. Pra vocês verem as plantinhas que eu acho que vocês não tinham visto, né? Então é isso. Vocês viram que tem uma cante, uma cante de white, né? Só suculentas lindas. Uma aquarius rat. Tá, pessoal? Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem, tá? Pra vocês entenderem direitinho. Aquelas são as plantas do sorteio. Tá, pessoal? Por aqui, pessoal, ó. Todos estão bem. Todos estão bem. Só precisando de eu separar elas. Tem umas que já estão bem apertadas nesse spot. Esses spots são magníficos pra poder desenvolver. Ah, pessoal, também eu vou pedir vocês aqui. A minha amiga Jô, pessoal, está quase atingindo os mil inscritos. Eu vou ficar muito feliz se você puder ir lá se inscrever no canal dela. Tá, pessoal? Vou ficar muito feliz se vocês puderem ir lá se inscrever no canal dela. A Jô ensina coisas magníficas. Fazer vasos em tijolo. Aquele tijolo de bloco. A Jô ensina várias coisas. A Jô, ela ajuda as pessoas. A Jô divulga as pessoas. A Jô é maravilhosa. Vou ficar muito agradecido, pessoal, se vocês puderem ir lá e se inscrever. A Jô é uma pessoa abençoada por Deus. Tá? Gratidão sempre, amiga. O nome dela, pessoal, é Jô Plantas. Vocês vão ver. O canal dela é magnífico. Ajuda as pessoas. Ajuda o meio ambiente. Ajuda tudo. Ela já me ajudou. Já divulgou o meu canal. Sou muito agradecido. E pessoas assim, pessoal, a gente tem que ser grato. Tem que ter gratidão. Então, peço a vocês, pessoal, vai lá no canal dela. Tá? Esqueci de ser não, amiga. Vai lá no canal dela. Se inscreva lá. Tá? Deixe seu like. Compartilhe. Compartilhe muito com seus amigos. Tá? O canal da Jô é um canal abençoado por Deus. Tá? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado de ter vindo as plantas sorteio. Tá? Vai lá no canal. Planta Valença. Vai lá no canal da Jô. Vai lá. Comenta lá. Tá? Jô Plantas, pessoal. Jô Plantas. Vocês vão amar o canal dela. Um canal abençoado por Deus. Tá, pessoal? É uma pessoa... A Jô é uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Tá? Ela é uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem. Porque sem mim conhecer, ela me ajudou. Ela divulgou meu canal. Sabe? Ela me deu uma força. E eu fico muito feliz e agradecido. Porque eu tenho tantos amigos youtubers e nenhum deles eu vi falar do meu canal. Não vi nenhum deles me divulgando. E a Jô, com a conta pequena dela, acho que ela tava com 500 e pouco inscrito. Né? Mas é muito. Graças a Deus. Pra nós que começou. Sabe? Ela foi uma das primeiras, pessoal, a falar assim... Não, vou ajudar o Hélito. Vou ajudar o Hélito. Fui lá. Falou do meu canal. Sou muito agradecido. Gratidão sempre, Jô. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Gosto muito de você. Tá? Se Deus quiser. E você já tá chegando. Os seus meus inscritos. E seus vídeos vai viralizar. E os meus também. Se Deus quiser. Nossos vídeos vão viralizar. Tá? E a gente vai ser bem conhecido aí. Fazendo o que nós gostamos de fazer. Tá? Mostrando aí as nossas suculentas. Ensinando as pessoas. Tá? Que eu sei que é isso que nós gostamos de fazer. Tá, pessoal? Tá, Jô? Então, Jô. Vou ficando por aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado. Vai lá, pessoal. Não custa nada vocês ir lá. Dá uma força pra nossa amiga Jô. Tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já sabe. Deixe seu like. Se inscreva aí. Tá? Eu peço toda hora, pessoal. Porque às vezes a pessoa acompanha os vídeos. E não se inscreve. Não curte. Não comenta. Tá? Deixa pelo menos um ponto. Uma figurinha que seja. Tá? Gratidão. Seja grato por tudo. Tá? Eu amo todos vocês. Meus inscritos. Gratidão sempre. Eu peço pra Deus abençoar a vida de todos. e de todas que estiver me seguindo, estiver inscrito no meu canal. Eu peço pra Deus abençoar que a luz de Deus esteja na sua vida, que me segue, que seus caminhos estejam abertos, que a prosperidade reine em sua vida. Gratidão a todos. Um abraço. Gratidão. 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 E aí